Pode se preparar Tá tudo, tá tudo dominado Ligue-ligue aí, não segura Que essa porra é a VK Sai da frente, sai da frente Sai da frente do trem bala Aí mano, esse é o bonde da VK Eu sou, vamos assim, vamos assim, vamos assim Eu sou, vamos assim, vamos assim, vamos assim Tá tudo, tá tudo dominado Avisa, avisa Avisa, avisa o bonde todo Avisa, avisa É a toda, é a toda, rapaziada Avisa, avisa Que a metral já vai voltar Avisa, avisa Que essa porra é a VK Pode se preparar Tá tudo dominado Que essa porra é a VK VVK, VVK Que essa porra é a VK Avisa, avisa Que a metral já vai voltar Pode se preparar Avisa, avisa Tá tudo, tá tudo, tá tudo dominado Que essa porra é a VK Sai da frente, sai da frente, sai da frente do trem bala Aí mano, esse é o bonde da VK Eu sou, vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos assim Eu sou, vamos assim, vamos assim, vamos assim Tá tudo, tá tudo dominado Avisa, avisa Avisa, avisa Avisa o bonde todo Avisa, avisa É a toda, é a toda, rapaziada Avisa, avisa Que a metral já vai voltar Avisa, avisa Que essa porra é a VK Pode se preparar Tá tudo dominado Que essa porra é a VK VVK, VVK Que essa porra é a VK Avisa o bonde todo Avisa, avisa Que a metral já vai voltar Pode se preparar Avisa, avisa Que a metral já vai voltar Voltar, voltar, voltar